Não, gente, elas são tão falsas, olha, chegou a Jandira e a Jandira diz assim para a Bruna, ai, tu estás tão linda, a tua tela é maravilhosa e vai a outra e diz assim, não, tu é que és maravilhosa e vai a outra e não, tu é que és linda. Não, tu que é isso? É tu, é tu, por amor, ai, tu vai mentir, fica assim, não. Elas, olha para isso, e olha para essa arte, é preciso também, não é? Oh, elas são tão falsas, não, tu é que és a mais linda, não, tu é que és a mais bonita. Ai, a tua pele, quem me dera, quem me dera ter a tua pele, dizem elas. Por acaso. Oh, e a estrela diz assim, tem ainda uma mancha, e a outra diz, não, eu tenho uma barbulha, Jandira, não, não, ai, são tão falsas. Tu é o mais lindo da noite. Ah, repete, repete, repete. Sim, dois lados, é o mais lindo, olha os cachos, né? Tu és mesmo muito falsa. Não, eu tenho mis óptuos de confidente, eu vou adorar. Não, eu tenho três horas, não, eu tenho paz. Tem ainda uma mancha, eu tenho paz, tem ainda uma mancha, eu tenho paz. Não, eu tenho paz. Não, eu não vou afetar. E aí